Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Restaura os sonhos, Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram sendo uma cova E ferido perdeu a visão Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram sendo uma cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de mudar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe, recebe a pura Recebe a unção Unção de conquista, unção de multiplicação Recebe, recebe a pura Recebe a unção Se tentar matar os teus sonhos Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você Se tentar matar os teus sonhos Se tentar matar os teus sonhos E ferido perdeu a visão Não desista, não desista Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Aleluia E a Tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Aleluia Recebe a cura, meu irmão Recebe a cura, meu irmão Porque Deus está aqui neste lugar E Ele está restaurando os nossos sonhos Aleluia Aleluia Receba a unção Unção de ousadia Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas Aquele que te fortalece E esse alguém é Jesus Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a unção Unção de ousadia Unção de ousadia Unção de confista Unção de multiplicação Aleluia! Aleluia! Aleluia Jesus!